E aí gente, beleza? Este aqui é o curso de Guitarra Online, eu sou o Daniel Chermou. Vamos falar um pouquinho sobre técnica. Existe um negócio, uma busca por técnica, 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 não sei o que, sweep pick, speed picking, palhetada alternada, arpeggios, não sei o que, mas... Gente, é o seguinte, antes de eu falar sobre esse assunto, assiste o vídeo do meu aluno Marcelo falando sobre o curso de Guitarra Online. Então é isso aí. Estou também desenvolvendo junto com o pessoal do Guitarra Pra Todos e está sendo uma satisfação grande para mim porque estou aprendendo e tem um professor aí que acompanha aí 24 horas com a gente, então isso é bom. Então eu vou dar um abraço para todos que estão junto aí com a parceria e trabalhando aí junto para aprender junto aí com o pessoal. Falou? Até a próxima. Muito obrigado Marcelo, valeu. O Marcelo está ali, está evoluindo, está fazendo o curso com a gente, comigo no caso, e está rolando bem, está conseguindo tocar e isso é que importa, trazer resultados. Esse é o grande diferencial do curso de Guitarra Online, ele dá resultado. Estou aqui com o meu bonezinho personalizado. E vamos falar sobre técnica. É o seguinte, eu acho um desperdício a gente perder tempo em ficar falando de técnicas específicas, sabe? E ficar ali, a não ser que tu queiras ser um, por exemplo, um embaixador da técnica do Sweep Peaking aqui no Brasil. Como, por exemplo, tem gente que tem o tal do Chicken Peaking, né? Que é a palhetada híbrida, né? Palhetar e dedilhar junto. Eu vou falar do meu jeito. Eu acho que dessa forma todo mundo vai compreender e dessa forma todo mundo vai desmistificar essa questão de técnica. Primeiro, a Sweep Peaking. O que é a Sweep Peaking? É uma varredura. Na verdade é o seguinte, é tocar como se estivesse escorregando a palheta nas cordas. Só que isso, detalhe, eu posso fazer sem palheta. Porque isso aí nada mais, nada menos é do que um dedilhado. Olha aqui, ó. Ó, eu tô fazendo aqui, ó. Agora eu vou fazer com a palheta, ó. Sem a palheta. Tá percebendo que quando a gente começa a simplificar as coisas, as coisas andam mais pra frente do que ficar preso naquela ideia. Ai, Sweep Peaking, Sweep Peaking, Sweep Peaking, não sei o que mais. E fica nessa frescura. Sabe, não perde mais tempo com o corpo. Por exemplo, me pediram pra eu falar sobre a escala hexafônica. Cara, pra quê? Eu até respondi dessa forma, pra quê? Mas de um jeito, assim, é que escrito pode soar meio, né, ofensivo. Mas não foi ofensivo. Por que que eu vou falar de uma escala que eu não vou utilizar na prática? Olha, tu pode tocar o tipo de rock que for. Iron Maiden, sei lá, a Virgin Sevenfold, sei lá o nome dessa banda nova aqui. É um monte de nome esquisito. Mas não importa, cara. As escalas principais que tu vai usar é a escala maior, a escala menor, natural menor. E a harmônica, olha lá. Não é sempre que usa a melódica. A harmônica tu ainda usa num pedacinho, sabe? Não é tanto. E as pentatônicas, e as tetras, e as triades. Então, atacar aquilo que resolve a questão é o ponto principal. Então, por exemplo, quando tu praticas o sweep picking, na verdade, tu já vai praticar o arpejo junto. Ou seja, vamos simplificar a coisa. Se tu estudares, por exemplo, triades, né, triades de dó. Então, automaticamente, quando tu tocas assim, ó, tu já estás praticando a técnica do sweep picking. E tu já tá praticando o arpejo. Ou então, por exemplo, palhetada alternada. Que palhetada alternada? Alternada, palhetada. Simples. Pode, palhetada pra baixo, pra cima. Pra baixo, pra cima. E acabou. Ó. E é isso aqui. Acabou. Pô, sabe, não fica preso nessas coisinhas mínimas. Porque isso atrapalha o teu desenvolvimento. E aí tu começas a... Porque aqui na internet, tu clica no negócio. Palhetada alternada. Aí tu clica lá. Aí tu vê um vídeo. Nossa, é legal. Aí tu vê pra lista do lado. Aqui tu clica. Palhetada alternada, fast picking. Sei lá. Aí tu, bô, nossa, legal. Tu já perdeste aí meia hora do teu dia, né, olhando. Beleza. Só que é um conteúdo bacana. Porém, cadê o resultado? Tu tens que pegar uma técnica e trabalhar. Ou a melhor coisa é pegar, por exemplo, os conteúdos do curso de guitarra online. Por exemplo. Vamos pegar a escala maior. Tu praticando a escala maior no modelo de sol. Automaticamente tu vai praticar a palhetada alternada. Tá sacando? Ah, é... Ligado, né. Pull off, hammer on. Essas paradas todas aí, né. Quando tu praticas, por exemplo, a pentatônica. Já pode praticar o pull off. Ou o hammer on. Tanto faz a ordem. Na verdade, é o ligado. Tá legal? Slide. Escorregal. Então, isso tudo tu pode praticar de uma forma realística. Sabe? Não pega esses exercícios malucos que tem por aí, achando que isso vai resolver tua vida. Porque eu já passei por várias fases no estudo da guitarra. O que aconteceu? Eu pegava um exercício e aí eu fazia. Ficava treinando e tal, não sei o que. Aí eu ia pra música. Ah, mas... E agora? Ah, não vai... Serviu pra nada aquela porcaria. Pois é. Então, se atenta àquilo que te traz resultado. E o curso de guitarra online, ele é baseado em coisas que trazem resultados. Por isso que eu indico esse curso. Não é porque é meu. Mas é porque traz resultado. É baseado em anos que eu venho fazendo aula com professores gabaritados, professores bons. E que se tu praticar de módulo por módulo do curso, tu vai conseguir adquirir técnica. Tu vai conseguir tocar. Tu vai conseguir entender a teoria. Tu vai conseguir entender os intervalos. Tu vai conseguir depois improvisar tendo toda a base que tu vai estudar em escala maior, em tríades, em pentatônicas, no cajede. E por aí vai. A técnica, ela sempre aparece. Porque a gente sempre tá praticando técnica. Sempre. Quando eu faço um acorde... Olha, eu desliguei aqui. Quando eu faço um acorde, eu já tô fazendo uma técnica. Porque eu tenho que acertar a tônica. Aí eu vou e faço um dedilhado com os dedos. Aí eu vou e faço um dedilhado com a palheta. É técnica. Tá sacando? Então, não perde tempo com besteira. Beleza? Não fica fechado nessas ideias malucas mirabolantes que não vão te trazer resultado. É isso aí, gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Curte o vídeo. Se gostou, realmente curte. E compartilha com a galera. E conhece o curso de guitarra online. Tenho certeza que tu não vai te arrepender. É o curso que tá revolucionando a cabeça dos alunos que já estão fazendo. Porque é coisa simples, mas que traz resultado. E isso é que importa. E tem o suporte. Que eu tô aqui, ó. O tempo inteiro. Respondo aqui. Gravo vídeo. Enfim. É isso aí, gente. Um abraço e até amanhã. E aí, gente. Obrigado.